Eu vou fazer também porque senão as pessoas podem falar que tá com complô, eu não sou de me comportar muito com a opinião dos outros E complô é brincadeira? Sei lá, tô me sentindo meio... Vai, Isabel, vai brincar, vai O pessoal vai falar, ai, ela tá se juntando, não sei o que Gente, que decepção pra vários internautas Inclusive para aqueles que apoiam a Isabel, né Apoio juntamente com o Davi Ela não quer se mostrar pro outro grupo Que ela é do grupo do Davi, do Matheus, da Bia, da Alane Minha gente, o que que vocês acharam disso? Isabel parece que se queimou mesmo com a torcida do Davi, né Já que ela não quis entrar na brincadeira Já que ela não quis se pintar Para não mostrar lá para o outro grupo Que ela está desse lado Mas nós conte aí qual a opinião de vocês Gostaríamos muito de saber Deixe aquele super comentário Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva, ative as notificações Deixe aquele super like E aí Se inscreva, ative as notificações 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 E aí